Olha a rocha emocionando todos com suas cartinhas. Mas ele começa falando em italiano e como é que eu vou falar isso? Então vou pedir permissão para os pais depois lerem, porque eu não sei falar italiano. Então a primeira frase é italiano, mas é uma música também do Legião Urbana, é uma tradução do Legião Urbana que ele diz, do Renato Russo na verdade, que ele diz que o sol vai voltar amanhã. Então está italiano, porque deve representar alguma coisa para a família dele, o italiano. Pai e mãe, comece escrevendo a redação mais importante e complicada que eu poderia redigir. Ao ser chamado, eu pensara bem no que eu iria falar. Peço licença para não citar os fatos do acidente, pois já foi falado tudo o que deveria. Não quero ser lembrado assim, quero ser lembrado pelo homem que eu queria me tornar. Eu aqui escuto os conselhos do bisavor Antônio e Zilda. Quanta experiência acumulada eu ouvi, quanta coisa boa. Lembro que às vezes a mãe chegava irritada com algumas coisas que aconteciam na Câmara. Política sempre será política. Lembro do meu pai sempre tentando me beijar e abraçar. E às vezes eu era muito bruto. Mas pai, tudo o que você fez por mim nunca será esquecido. Pai, você é meu ídolo, meu exemplo. Lembro das homenagens que você recebia. Você é foda. Eu vou ter que falar essa palavra porque ele botou, me desculpa. Mãe, lembro que quando fui arrumar as coisas para a mudança, você não gostando da ideia de me ver longe, chorou, brigou, mas no fim foi também meu apoio. Confesso a você que em mim tinha um misto de vontade, coragem e medo. Tudo junto e misturado. Eu ficava zangado porque eu não podia dirigir. E os mitos do Edgley tiravam onda. Que honra ter feito parte desse grupo. Era um sonho. Lembra como eu gostava de malhar, puxar um ferro? Eu queria ser grande. Eu era um menino feliz. Digo menino, pois eu nunca cresci. Acendam as velas, pois eu gosto muito. Me sinto homenageado e parece que estou presente. Digo, você é fera, você pode sempre mais, você pode tudo. Lembra na viagem a Orlando? Eu te olhava e vi o melhor, o maior. Só falta um pouco de cabelo. E essa mulher nirvanda, o que falar? A pena surpreendente. Pai, mãe e irmão, eu os amos. Desculpe não falar tanto e nem todos os dias. Dudu e Teivin, jamais esquecidos. Nós amamos vocês. Saudades daqui e daí também. B.A. para sempre, forever. Aqui eu ainda cuido dos otários. Não me largam mesmo. Estudo aqui o que verdadeiramente importa. Hoje não quero ser o melhor, só aprender. Michele, te amo. Idas e vindas, mas a quero feliz. Segue daí e mostra o que você sabe fazer. Amo vocês. Eduardo Brandão Brand. Obrigada. Obrigada. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde.